Enfim, é nóis galera, valeu aí pelo primeiro loot É nóis Pra de God mesmo E bora Tem que olhar a data da postagem né Wellington Faz um dia já que eu falei aquilo lá filho Que essa ideia Eu postei ontem e o cara tá falando como se fosse hoje a postagem Como faz pra enviar loot Vocês entraram no primeiro link da descrição Acho que é o primeiro na verdade E aí você E aí você Envia aí depois confirmando o seu e-mail É claro E mais E aí filho Ativa as urnas e não tem urna Pega urna Não tem uma urna Tem que ser assim mesmo Eu tô com calor cara Fudeu God 2 você pula as cenas Como é que eu vou pular as cenas e tirar a blusa ao mesmo tempo Mascou tudo Agora fudeu mesmo Pegou ainda Salvei Darius É engraçado né Porque a gente não muda de blades Porque a gente não muda de blades no God 2 E se é a mesma blade Por que ela tem tanta força mais É muito estranho God 4 é impossível de bater recorde Nenhum jogo do mundo é impossível de bater recorde Nenhum jogo do mundo é impossível de bater recorde Pelo menos tá tudo um padinho aqui Que isso louco Aê consegui tirar a blusa Show Tive que ser rápida agora Quanto passava essa mini cena aí Cara Que não tem como tirar mesmo Show não tem mercy Mas aqui tá chovendo Tá chovendo essa bagaça Sacanagem Não deu tempo de apertar X Cruz parou lá no meio Aí faz eu perder mais tempo ainda Olha lá que beleza Triste Pô bem que aqui no God 2 Podia ter aquele de apertar os botões automaticamente né Saudade daquela bagacinha Não é o que eu uso né Como é que eu tenho uma saudade de algo que você não usa Mas agora eu tenho uma saudade Agora eu tenho uma saudade Anel de efestes é exatamente Exatamente Anel de efestes é exatamente O que faz essas urnas cara Eu nem sei o que faz as urnas Nunca nunca utilizei urnas Na verdade eu utilizei né Mas faz tempo Eu nem lembro mais o que faz Nem sei pra que serve urnas Um bug Um bug Que bug Um bug de NG mais Só eu que posso jogar NG mais no mundo Ninguém sabe esse bug Ô louco Cinco arqueiro Que porra é essa mano Sai daí louco Deixa eu puxar a alavanca Vagabundo Sai da frente Cinco arqueiro mano What the fuck Nunca vi essa parte com cinco arqueiro O que eu faço agora Eu não quero mais de infinita não Pô de boa Sim, tá de boa Já tem essa armadurona Essa armadurona aqui É regaça Não precisa de mais nada Dá pra zerar sem morrer de bolsa Aqui E rápido É ele cara Não dá Show Seis e cinquenta e cinco Porra o que é essa Isso aqui Não durou um ano pra fazer live de God 2 Pior que faz tempo que eu não faço live de God 2 mesmo, hein Ai, pulou Isso aqui, ó Pum Aqui, mint Outra, mint Nem sei se tem que dar só os três magias Eu tenho que dar uma martelada nele também Aliás, se eu tirar o martelo, né Senão fodeu Eu não vou conseguir rolar Vai de lança Lança é melhor Não é pra você Ver dentro do poço Pô, cara O bom do God 2 É que você pode pular as ceninhas Na ONG+, né Podia ter como pular também No normal, né No padrãozão mesmo, cara Não sei por que não tem Ia ser muito bom pras esquinas do velho lá, hein Pra você poder pular as ceninhas Tudo Nossa, ia ser muito foda Carai É foda Pô, voltou daqui, mano Checkpoint de merda Bom pulo Bom pulo Bom pulo Aqui a gente tem que dar uma magia Aqui a gente tem que dar uma magia E aí, vocês viram morrer? Eu não vi morrer Não apareceu ali na tela Você está morto Se não apareceu na tela Não morreu Entendeu? A regra é clara Se não apareceu Você está morto Não está morto A regra é clara Pô, vou ficar só com a lança na mão E aí vai dando umas gotinhas de magia Cara Você não quer magia Que... Tá roubando Você não quer magia A magia que mata Você ganha magia Porque você está com magia na mão É foda a lança Não é melhor isso O trem está completando um ano hoje Pô, olha a data, pô Se está um dia na porra da postagem É porque passou um dia Meu Deus Já foi É porque passou um dia Onde é que solta bagacinho aqui? É aqui, só que eu não sabia que era pra soltar e eu soltei três, duas, sei lá. Não, Kaichami, já zerei mil vezes no normal. Ah, se fodejo. Quero zerar em energia mais essa porra. Doação de aniversário, ai. Quatro minutos. PQP, olha o nome. Por que nosso deus luta? Rei delas. Então tá. É nóis, Speed. Acho que é você, né? Deve ter mudado o nome. Você não usava esse nome aí. Mas é nóis, Speed. Obrigado aí, hein. A doação no Paypal. Sou eu mesmo. É que esses dias o cara criou o nome com a Erika. Eu achei que era a Erika. E era outro maluco, cara. Fala spoiler do filme. Não, pô. Não, pô. Não dá dislike. O que? Olha o Burg. Quase eu caí e morri aqui, mano. Que porra é essa? Por que que essa ceninha aqui não dá pra tirar? Estranho. Eu nunca perdi a fé. Volte para Sparta e prepare-se para a batalha. Mas nossos irmãos estão mortos. Você ainda pode ajudar a espada. Os Spartans não nos atingem. Faça isso. Não, pô. Daqui a uns... Três anos. Ô, Pedro! Foi mal. Eu não tava assistindo suas lives. Assistindo suas outras lives. Entendi, ô... O que passou ali? Esse aí tá do nome. Mas eu não entendi porque esse pulou foi mal, mas... Ok, né? Te perdoa pelo que eu não sei. O que você deve ser perdoado. Você tá perdoado. Obrigado aí, cara, pelo superchat. Aí, pessoal, não esqueçam de enviar lutes, beleza? Segundo o link da descrição. Eu acho. Não sei. Tá escrito lutes na frente. Mas enfim. Vem lá os lutes, hein? O bicho, demore pra morrer. O bicho tem mal pra morrer? O melhor é apertar duas vezes o... 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 o R1 mesmo. O que é é o NG+. NG+, quer dizer quatro vezes mais difícil... é difícil deve ser sim volta aqui vagabundo, para de fugir é o Thiago exatamente quero uma hora de vantagem uma hora de vantagem caraca eu ia ser bem foda já pensei uma hora de vantagem caraca 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 Não deixa, não deixa, né? Não precisa pedir isso. Não buga não, jogo. Sem palhaçada, gente. Muito obrigado. Não é pra você morrer, não, cara. Fica vivo. Fica vivo. Caiu. Se bem que hoje eu não tenho que me preocupar, não, cara. A vida tá cheia. Por que a vida tá cheia? Ela nos vazeia, cara. Ué. Bom, então, né? Não sei porque a vida tá cheia, mas ela tá cheia. Eu achei que tu era mais velho. Por quê, pô? Minha voz parece que eu sou mais velho, ó. Cara, eu não tenho voz de uma pessoa de 40 anos, pô. Ou tenho. Ah, Crate, o seu animal. Pula aí, bumbum. Aê, agora sim, show. Olha só, cara. Eu mandou 50, cara. Ai, sabe qual é a mais triste? Eu não consigo ler. Não tem cena nessa bagaça. Peraí, peraí, peraí. Vai dar pra me ler essa bagaça. É, fala aí, Rodrigão. Boa noite. Foi o João que mandou. Cara, eu tô perdido, cara. Porque tem o João do Euro e tem o João do Real. Sério, eu estou me perdendo aí, esses Joãos. João do Euro, João do Real. Tem tudo que é João aí. Mas, enfim, esse foi o do Real. É nóis, João. Muito obrigado pelo superchat. Logo, 50, né? É nóis aí, João. Muito obrigado, cara. Mas, enfim... o martelo arregaça o 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 caraca eu não esperava que era só uma nelas o 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 a aonde que surgiu essa porra aí cara não me lembro se meu pai foi comprar cigarro lembro consegui lembrar de onde surgiu isso mas enfim muito obrigado aí aos dois hein o 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 caraca o mosquito está me estrupando mano o 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 olha que sacanagem cara só porque eu matei o maluco na martelada perceu duas e três é não vai dar uma hora de vantagem no perceu né vai dar 50 talvez o 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 fiz aniversário ontem não não vai na alavanca o 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 vamos ver se esse bicho morre rápido morreu caraca ele morre muito rápido cara meu deus meu deus e não colocou para pausar pia eu acho que não pô não e as configurações padrão ainda não mudei nada só coloquei a parada lá de que pois para explica mesmo resta padrão e caraca caraca essa armadura muito roubada mano pode arma muito roubada tá maluco eu não imaginei que ela fosse assim não cara tipo crates do medo essa porra não crates do medo é muito caraca até o o o o o O que você espera do God-Sin? Tem muito boss, só isso, matar uns boss lá, eu não sou muito fã do God-4 não, mas os boss que teve lá eu gostei, são poucos, mas são bons, espero que tenha mais boss. God-2, God-3 é repleto de boss, né? E umas tetinhas também, né? Pô, como é que a Freya não tá com teta de fora? A irmã do destino tem teta de fora, é uma coberta. Tem que seguir o padrão, pô. A Treus doente, Kratos sozinho, olhou pra cara da Freya, Freya olhou, põe a ele e falei, e agora? A Treus é doente. Não tem ninguém pra ver. Cinco minutos ninguém vai morrer aqui, cara. E não rolou nada. Pelo amor de Deus, cara. Como assim? A Freya é cheia dos Fentiços lá, cara. Bota um Fentiço ali no Atreus, dá uns pega, morre... Acabou o jogo. Como é que eu morri aqui, cara? Que jogo mentiroso, cara. Vou tirar tudo de novo. Eu tenho que fazer aquela manha de você... Agora eu vou deixar subir. Eu não conheço aquela manha, cara. Você... Pular, você... Ir primeiro pra depois pular. Eu vejo o Speed sempre fazendo isso. Uma vez eu fui tentar fazer e morri. Triste. Aí nunca acontece essas coisas. Você fazer aquela manhazinha. Que você deixa pra pular depois, aí... Meio que dá uma altura a mais do que você já pular direto. Eu não entendo como é que faz aquela bagaça. Cara, será que eu consigo dar de cabeça nas pedras tudo? Ligando o Rage para dar uma força a mais? Cabeçada nas pedras? Acho que dá, hein, pô. Eles trocaram o Nudes pelo palavrão. Pois é, não tinha palavrão nos antigos, né? Mas era cheio de peitinhos. Até as Stata tinha peitos, cara. Agora o God é cheio de palavrão, mas não tem nenhuma tetinha. O bom é que você não tem que se preocupar em censurar, né? A pegação não é God? Claro, porque aqui você tem que censurar a Afrodite, porque eu já levei Strike com a Afrodite. Aí era triste. Vamos lá, hein. De frente com as pedras. Foda-se. Liga o Rage, vai. Ah, boa, Rage, boa. Falta antigo que arranca com o Rage, cara. Fazer o teste sem o Rage, vai só de duas. Sem o Rage arranca bastante. Vamos fazer o teste? Nossa senhora, sim. Arranca muito. Tá, porra. Será que arranca bastante aí? O que vocês acham, né? Eu acho que arranca, né? Caraca, mas por que dá essa diferença, cara? Não tem sentido isso não, porra. É 10% com Rage e 100%? 100? Como assim? Olha o sentido disso aí, pô. O Rage não protege tanto assim, não? Tá louco? Qual que o Rage protege tanto assim? Tá bugado essa pragraça. Ou será que é bônus da God Armor que deixa o Rage ainda mais forte? Hum, é possível, cara. Não tem sentido. O Rage não protege isso tudo nem a pau, cara. Teve uma doação do João lá no Paypal. Já vejo, hein, João? Eu vou configurar melhor o Paypal depois. A partir de amanhã eu vou deixar ele configurado mais certinho aí. Até pra dar mais destaque. É que hoje, como é uma Speed sem pular a cena também, é complicado de eu estar vendo e respondendo tudo bonitinho. Mas quando não tem essas preocupações aí, é de boa. Bom, ia dar 58, né? Sei lá. Só que o jogo me roubou com a pedrada, porra. Como é que morre com uma pedrada? WTF? God Armor, eu morri com uma pedrada. Ué. O que é que morre com uma pedrada? O que é que morreu com uma pedrada? O cara não morreu. O cara não morreu. Só uma na cabeça. Aqui dentro vai dar pra ver o doação do João lá. Aqui dentro dá pra ver. Já pensou em jogar Resident Evil? Pior que eu tava com vontade de jogar Resident Evil 5. Até pensei em fazer ele hoje. Mas aí, sei lá. Desisti. Salve, Romayo! Enfim, agora dá pra ver o que o João comentou. Deixa eu ver. Esse bagulhinho não vai me matar, não. Tudo bom. Eu acho. KKK God sem pegação não é God. Exatamente, pô. Tiraram as tetinhas. Triste, 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 triste. Enfim, obrigado aí, João. Tamo junto, cara. Valeu pelo superchat, pela doação lá no PayPal. Caraca, vou morrer, mano. Pô, achei que nem ia morrer, cara. Triste. Pô, é saudade de God que tem cenas. Conseguiu ler as coisas em paz. Agora não morre mais. Joga sério. Eu jogo sério, mano. Eu quero ler as doação, caceta. Isso aqui é uma speed de zoa. Tô com 50 minutos de vantagem. Posso ficar aqui 50 minutos parado. Vou ficar em vantagem. Caraca. Salve, mano. Manual do aprendiz. Vamos logo, pô. Mas ainda vai dar uma hora ainda no tradutor, certeza. Se eu não morrer aqui... Deixa paradinho passar, senão o Kratos solta. É tipo um rato. É nóis, ô Pedro. Nada, ô Luiz. O canal do Speed tá indo bem, cara. Você acha que ele vai querer falir no Resident Evil 5? Coitado. Não vai nem chamar ele, coitado. Se eu chamar ele, vai ser querendo falir o colega. Triste. Cara, eu esqueci de pegar a parada lá, né? Esqueci. E aí é triste. Pega a A-Crate, pula. Pega a A-Crate, pula. Pega a A-Crate, pula. A última vez que eu coloquei o Kratos peladão na tumba, quase faliu o canal, cara. Tá maluco? Chegou a da depressão. Sai daqui, cachorrinho. Ah, vamos acertar a cerveza. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, vagabundo. Calma aí, cara. Você tá de brincadeira comigo. Morre logo, demônio. Ah, essa resistente, mano. Tomou no shopping. Ah, o cachorrinho ficou vivo. Tá de brincadeira. Mas o cachorrinho é gente boa, né? Deixou. Esse rolamento aí, meu Deus do céu. Nice rolamento. Eu não quero morrer. Ah, que mentira, cara. Meu martelo levantou o cara. What the fuck? Pô. Ah, que mentira, cara. Caraca, você viu o grito do tradutor, cara? Que estranho. Pô, é uma boa ideia, né, Speed? O que foi isso? O Cadill e a Sheva? Como é que eu nunca pensei nisso, pô? Ele colocou Chris Pelado? Chris Pelado não vai espantar o público. Essa é a Sheva, cara. A Sheva. O que é o público? Sheva e Jill. Show. Eu, eu, eu esqueci as palavras. Leia, vagabundo. Continuando! Outra procura por o que apenas as irmãs podem dar. Leve-a! Como proof de que ele é worth! Não! Por favor, não! Eu não posso fazer isso! Leve-a! Este sacrifício... Meu sangue! Meu sangue! Vai tomar restrição! Certeza! Eu tomei restrição porque eu ia colocar a irmã do destino aí na... Na thumbnail, pra quem não sabe. Eu ia colocar a irmã do destino aí na thumbnail aí. Só que tem a tetinha de fora, né? Como vocês sabem. E o Tubi deu restrição antes de começar lá aí. Só pela thumbnail só. Aí eu troquei a thumbnail e voltou normal. Show, né? É foda. Não pudeste, né? Eu não vou permitir que eles nasibais sagrados, Kratos. O que é isso? O que é isso? Vocês não sabem o que vocês fazem? Não agora, para aparecer anúncio para vocês aí, ó. Quero ver se vai aparecer para um. Apertei. Apareceu para você? Isso aí. Zeus fez o que ele precisou para proteger o Olympus. Quando a live está gravada, eu consigo ganhar mais do que quando está ao vivo mesmo. E outra. Ninguém vê live gravada. Pouquíssimas pessoas vê. Mesmo assim, ganha mais. Porque quando a live está rodando, não aparece para ninguém. O YouTube não coloca anúncio em live. É só em vídeo. É foda. É foda. Eu tenho um bom público em live. Eu consigo bastante visualizações. Se o YouTube desse o que ele dá em vídeo, em live, eu conseguiria ter uma boa grana para o YouTube. Mas, infelizmente... É só roda anúncio em vídeo, cara. É foda, cara. É, o povo está confundindo anúncio com loots. Estou falando anúncio, seus... Cabeça de... De ovo. Estou falando dos loots ali, pô. Os loots é outra coisa. Faz speed sem martelão para ver quantos dá. É, uma boa. A Twitch pode passar anúncio? Pô, a Twitch passa anúncio para caramba. Mas lá não tem público também. Porque o povo... O meu público é todo do YouTube, né? Triste. Como é triste. Como a Twitch é só live, né? Acho que nem tem vídeo. Então, os anúncios dela vai tudo para as lives, né? É o contrário do YouTube. É, eu acho que eu estou com um deidão, né? É, eu acho que eu estou com um deidão, né? Hoje tem esse botão de passar anúncio. Eu nunca achei. É lá em inserir, pô. Se você usa eventos, né? Eventos é diferente. Mas... Vai ter um botãozinho. Vai se chamar inserir. Caso eu esteja fazendo ao vivo, né? Aí vai se chamar reproduzir anúncio. Mas se você estiver em eventos, chama reproduzir. Inserir, inserir. Mas não adianta não, pô. Já fiz o teste. Chegava aquela cena de 5 minutos, sabe? Eu ficava apertando a cena inteira. E todas as cenas do jogo. Ganhei um real. Não, não é um real, né? Cinco real, sei lá. Agora tem que esperar os bichinhos, cara. Venham, venham. Caraca. Toma aí, mosquito. Como você aguenta fazer live nesse calor? Faz peladão, pô. Peladão? Saco no meio da cadeira. Mentira, pô. Não faça isso, não. É foda. Mas sem camisa, eu tô, pelo menos. Caraca, para de ser chato, seus bichos. Imundos. Essa God Armor tem algum bônus, cara. Sertei. Eu não consegui quebrar o cara, sério. O martelo vai rapidão, né? Ah, já foi. Caraca. Ela tem algum bônus, cara. Tá maluco. Ah, vou pegar esse bãozinho aqui, porque eu acho que ele é magia. E aí vai dar uma magia para mim petrificar o Ciclopes. É, não é muita coisa, mas deu. Show. João Portela, beleza? Caraca, só tem João nessa live hoje. Tá maluco? Eu não vou deixar você chegar às irmãs. Eu não vou deixar você chegar às irmãs. Read the words. Hear me, noble sisters who forge our destinies. Another seeks an audience to change their fate. Read. Me. As proof that he is worthy. Não, Kratos. This will be the end of us all. You must stop. This is your purpose. Die with honor. Give my blood to illuminate the way. Caraca, olha pra isso. Você tá maluco? Deus da guerra, qual plataforma? Como assim plataforma, cara? What the fuck? Bom, aproveitando que tem 1.900 pessoas aí na live, beleza? Quem tiver tweet, me segue lá, beleza? Tá no primeiro link da descrição aí. Enfim, né? Pra quem tem, pra quem gosta, aí me segue lá. Passou errado. Pois é, passei errado. Agora que eu percebi. Caralho. Era no crack, né? Eu passei aqui. É foda, né? Vou matar esse outro na formada. Vai. Se não eu ficar juntando eles, demora mais que o batom. Volta o split. Mas eu não sei voltar apertando os botõezinhos. Eu tenho que abrir o split e voltar ele. Mas... Eu vou ter que ficar parado aqui. Ah, ok, né? Custa perder 20 segundos aqui. Pronto. Bora. Bora. Por isso que eu tinha achado estranho ter dado uma hora e meia ali, cara. Uma hora e meia eu acho que vai estar só lá no Zeus, é provável, né? Não sei. Eu percebi que eu não tinha colocado split no tradutor. Fiquei na categoria Blue Master. 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 Você tem que subir lá para matar aqueles malucos. Você não pode soltar o Cronos daqui de baixo. Se você soltar o Cronos daqui de baixo, eles renascem. Você realmente tem que soltar lá em cima essa bagaça. Cara, fodeu. Fodeu. Passei, tinha lavinha ali, tem que esperar a lavinha, cara. A história da pereza, ela vai dar a lavinha ali. Foda-se é só, barulho. Foda-se para o Cronos daqui? Foda-se. 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 Caraca, por que que não quebrou, mano? Dei duas marteladas Jogo ladrão, porra Eu morri porque eu dei uma martelada E já ia embora, e não quebrou Eu dei outra martelada, e não quebrou de novo Como assim? Martelada mata o Zeus com um hit E não quebra a parede É sacanagem Eu confiei que ia quebrar com uma só Então eu não quebrei virando já E aí depois dei outra e não quebrou de novo Não tinha mais tempo Ah, Krayton, você tá de palhaçada Caraca Duas vezes eu liguei a parada e... E não funcionou, mano Krayton, você tá com o retardo Liga aí, bu Liga aí E aí, porra E aí E aí E aí e por nessa parte aqui é uma apelação o respawn aqui né e as armas você mata elas e depois mira lá atrás que é bom você mata elas demoram três segundos para renascer e infinita essas vagas aqui matando um cartado infinitamente E aí 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 Não, não dá meteoro não faz isso E aí 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 Olha só da boquinha desse maluco aqui cara, o cara tá lá fazendo um biquinho para você enfiar o agulhete lá. Cara, já ia ficar muito estranho, por que o cara tá fazendo um biquinho ali? Aliás, quem é esse maluco? Ele é o Bórias, né? A gente devia ter matado o Bórias, cara. Pô, todos os gods tem esse maluco aí em algum lugar, cara. Será que ele não apareceu no Void 3 para morrer? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Esses travequinhos no Guard 2 tem maior tetão, cara. O Guard 3 tirou o silicone. Deram partendo. Ah, não tem Aja, é sério? Agora vem. Ganhou o relish. Não podendo mudar meu destino. Eu sou curto! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nem morre Ai, é fraca Ah, que sacanagem, cara Esse portal não deixou Acá Calma aí, calma aí, calma aí Você tem que ligar o Age, cara Quando foi petrificado, isso aqui não tinha Age Quebra tudo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tem mais três, cadê? Tem três, não, mais quatro Eles nascem juntinho Não, não, não Sai, sai Sai aí, Cradle A Crosthul lheve a lenda de luz para cada árvore da árvore. Agora sim, eu espero o jogo inteiro por isso. Fique seu treino, e você será capaz de controlar os miros do inferno. A Sousa, use-os como um português para voltar ao tempo em que a Sousa destruiu. Você não era capaz de viajar através dos miros do deserto. Você está lidando com poderes que você não entende. Cara, se você parar para escutar, você consegue escutar a barriga dela roncando. Coitado, deve estar com fome. A Sousa, nunca era capaz de viajar dos miros do deserto. Eu não escuto essa porra aí não Pô, para pra escutar Você escuta a barriga dela roncando Olha lá, tá vendo? Eu falei por cima Mas a barriga dela ronca de vez em quando Pô Não, 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 não Não era isso aqui Era pra soltar o Kronos primeiro Como é que não tá? Oxi Olha o jogo roubando, cara Eu já tinha ido Buguei Eu buguei não, quem bugou foi o jogo Ela tava com o braço parado Como se não tivesse tomando dano Que pô é essa? What the fuck? Eu não sei se não tem nada ali, cara Eu não tava pegando a magia Ela tava com o braço parado Tá bom, uéi Queexpos Eu não sei se não tem nada ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Eu não tenho as urnas do Speed Quest Eu ia até brigar elas, mas eu não tenho nunca foi de pegar ou não Eu vou morrer, só dois É uma martelada, esqueci, sem magia, não precisa nem magia Esse aqui se pode ter uma mulher também, vamos mandar a ele E aí 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 e talvez 29 sei lá é não pegando essa né aí vai dar mesmo tudo isso foi um sonho e como é que eu peguei a paradinha errada 2 25 e 33 caraca olha essa porra de cronômetro cara olha esse cronômetro e enfim já deixa eu tirar essa bagacinha 2 25 e 33 agora eu tô tirado na tela aí essa cena aqui como é a última né aí deixa essa bagaça aí E aí e eu gosto dessa cena é a parte que os rios tá chamando os deuses lá é da hora porque a gente é mais o que a gente não conhece a gente não conhece a gente mais Hemos enfrentado muito pior do que esse um morto deslizador. Mas nós somos os deuses! Nós, que os mortos adoram. Nós, que governam sobre essa terra. Nós, que não serão separados por esse petulante mal! Brasileiros, coloquem as deslizadoras que nos derrotaram por tanto tempo. Nós nos reuniremos. Nós nos estaremos juntos. E eu vou eliminar essa plaga! Olimpos vai prevalecer! Seus, seu filho voltou! Acho que não, Gabi. Eu trago a destruição do Olimpos! Essa montanha está pequena no 2, né? Ela está bem pequenininha no 2. Enfim, é isso aí. Terminamos! Essa foi mais uma live para ser rapidinha mesmo. 2 horas e 30. Curtinha essa live. Apesar disso, foi legal, cara. Gostei bastante. Teve o João para me alegrar aí com suas... Suas doações. Vou dar uma lidinha nos loots que eu prometi ler os loots no fim da live, né, cara? Então, eu vou dar uma lidinha nos loots. Não, eu gosto de 3 não, pô. Uma da manhã já. Tá doido? Enfim, o último loot foi do meu pai. Salve! E aí? Que dia é teu nível? Foi ontem, cara. Teve o Miller. Tamo junto, mano! Teve o João... Joãozinho. Seu nível foi esses dias, né? Parabéns. Manda salve. Foi ontem. Teve o Noob. Manda salve. Tô vendo pela Smart TV aqui. Teve o José. Salve. Me tira uma dúvida. Eu nunca consigo ouvir você falar o QNG. Como não consegue ouvir? What the fuck? Não entendi nada. Teve o Dudu. Olha o helicóptero passando. Tu, 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 tu. Eu imitei o que ele tava dizendo ali. Teve o Fox. Salve seu totoso. Teve o Daniel. Só assim pra tu mandar salve pra mim. Porra. Teve o Bruno. Vamos que vamos. Teve o Gabriel. Comentou besteira. Teve o Marcos. A música. O roteiro. Sai daqui. Roteiro. Para de trolar. Que bosta é essa? Teve o Luiz. Comentou o Lutz. Teve o Igor. Salve mito. Mas esse aqui já é de outro. Não é dessa aqui, né? Teve aqui o Renan. Salve, Rodrigo. Como foi o seu aniversário. Não, esse aqui eu já li. Então eu já li todos. Enfim. É nóis, galera. Agora sim eu vou mandar um salve pra vocês que ainda tá aqui. E a gente finaliza, certo? Enfim, obrigado aí a todos que enviaram o superchat também. Teve aqui o Patrick. O Renato. O Bielso. O Júlio. Minha incrível e tediosa vida. O Chie. O Schleg. Sei lá que porra é esse maluco aí. Teve o João. Teve o Caio. Teve o Patrick. E teve quem mais? O Rafael também. Foi esses aí que mandaram o superchat. Enfim, agradeço aí a todos. Obrigado aí. E agora um salve aí pra vocês aí também que ainda está aqui, né? O Francisco. O Tá Errado. O Emerson. O Tempestade. O Juan. O Luiz. O Gabriel. O Adriel. O Celso. O Ricardo. O Wesley. O Rebelde. O Emerson. O Jesus. O André. Enfim. É nóis, galera. Um salve pra todo mundo. Amanhã a gente está aí com mais uma live, certo? É... Provavelmente de noitinho assim mesmo. Minhas lives estão indo melhores de noite, né? De dia. Não vai muito bem, então... Vou dar uma focada em fazer sempre mais de noite assim mesmo. Que está indo melhor. Mas enfim. E teve aqui o último superchat aqui que foi o do Patrick também. Ele mandou um feliz aniversário. O cara não sabia. Pois é, né? Eu coloquei lá na comunidade. Mas bastante não... Bastante gente não vê a comunidade, né? Mas enfim. É nóis, Patrick. Obrigado aí, cara. Pelo superchat aí. É nóis. Enfim, galera. Tamo junto. Até amanhã, então. E... Fui. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.